E aí galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, você tá de boa? Eu tô de boa? Você tá de boa? Tá de boa. Mano, hoje a gente tá muito de boa, porque essas duas aqui vieram passar uns dias aqui em Londrina, tá ligado? E mano, a gente vai gravar um monte de vídeo e eu pensei que é o seguinte, eu tô com visita aqui em casa, tá ligado? Que no caso é o Portuga, o Marcola e o Maradona, tá ligado? E o Tiff também. Vocês devem conhecê-los já, porque eles também fazem vídeos aí pro YouTube. E galera, no vídeo de hoje, as duas aqui vão me ajudar, tá ligado? A deixar eles com muita vergonha, tá ligado? Muita vergonha mesmo. Eles estão ali no fundo de casa, tá ligado? E eu falei pra eles esperar um pouquinho, porque o Portuga quer que eu vou com ele lá na loja de carro, pra ver os carros. E eu falei pra eles esperar lá no fundo, porque eu tinha que resolver o negócio com o meu advogado no computador. E mano, eles já estão lá no fundo, eles estão esperando, tá ligado? E o Eduardo vai me ajudar com essa trollagem aqui também. O Eduardo vai se juntar a eles, tá ligado? Mas o Eduardo vai colocar uma câmera lá embaixo, pra gente conseguir um ângulo melhor disso, né mano? Porque não é todo dia que a gente consegue fazer uma trollagem quádrupla, que fala? Não sei, mano. Sei lá, que quádrupla. Quádrupla. E como que vai funcionar? Enquanto eles estão lá esperando, eu não vou dar as caras, tá ligado? Quem vai dar as caras vai ser as duas. E mano, vocês estão vendo que elas estão com roupa aqui de piscina, tá ligado? E elas vão chegar lá, velho, e vão começar a pedir a opinião pra eles do biquíni. A princesa e a Maria vão pegar e vão colocar aí alguns biquínis e vão tá indo lá pedir a opinião deles. A parte mais engraçada desse vídeo é porque, mano, quando eu fiz esse vídeo com outros amigos meus, mano, tipo, os caras, mano, morreram de vergonha, tá ligado? Morreram de vergonha mesmo. E vocês? Eu acho que no primeiro é até de boa, né? Mas quando vai trocar, vai de novo. Então, o que eu penso é o seguinte, vocês têm que, tipo assim, realmente mostrar o biquíni e, tipo assim, induzir eles a dar uma opinião. Sabe, galera? Induzir eles a dar uma opinião. Você ajuda a gente também, entendeu? Eu vou botar pilha no negócio lá. Sim, mano, você pega e pode, mano, botar a pilha deles, Eduardo, elas vão testar os biquínis. Pra não ficar tão estranhos, eu falo, ah, não sei, tem outro, prova lá e tal, entendeu? Demorou, deu. Eu vou colocar muito na cara a gente trocando. Mano, com certeza eles vão bugar, tá ligado? Tipo assim, elas vão pedir a opinião do biquíni e a reação deles é o que a gente mais espera ver nesse vídeo. Se você gostou da ideia, já vamos carimbar o dedo no like, metinha aqui, de quantos likes? 100 mil, gente. 100 mil, gente. 100 likes, e quem é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever. E, mano, enquanto elas preparam os biquínis dela aqui, eu vou mostrar pra vocês que os meninos, velho, estão lá no fundo e, galera, eles estão ansiosos, tá ligado? Nesse tempo o Eduardo já vai colocar uma câmera lá, vai se juntar a eles e no momento exato elas vão descer e começar a pedir a opinião. Mano, esse vídeo vai ser muito louco. Então partiu? Sem no like, galera. Sem no like, deixa lá. Galera, olha lá, mano, eles estão ansiosos, tá ligado? Portuga quer ir ver carro, o Maikola quer comer, o bagulho tá louco, mano. Gente, o Maik já deu o sinal pra gente, entendeu? A gente já tá indo lá. E bora, bora pra mais um coelhinho. Mano, tem muita sorte pra gente, pelo amor de Deus. Os únicos caras da Formula Drift com isso são dois que são patrocinados pela Ford. Aí eles tem o mecânico tudo da Ford, lá se quebrar a BOL, os caras arrumam. Por que que dá BOL neles? Quebra? Alô? Eduardo? Oi. Tá ligado. Na casa do Maik, por quê? Ah, então tá todo mundo aqui. A gente tava procurando vocês. É. E aí, já vai. Valeira. Tudo bem? Tudo bem? Você tá aí ocupado? Não, eu tô esperando o Maik. É que é assim, tipo, a gente vai fazer uma foto pro feed aqui na piscina, sabe? E aí a gente tá com dúvida qual... Tá legal esse biquíni aqui, com essa cana, tá vendo? Tipo assim. Caramba, hein? É, entendeu? Mas eu não sei o que tá muito lindo. Eu sou o Maik, que não mandou vocês nem aqui. Eu nem sei onde tá o Maik, a gente nem falou com ele agora. Ah, para. É sério. A gente vai tirar... Alguém pode tirar pra gente, inclusive? É. O que é que vocês estão rindo? É, tá lindo. Não, mas a gente não tá pronta ainda. É que eu vejo esse vídeo de Maik, né, tio? Não. Acontece isso sempre. Ó, a gente não tá pronta ainda. A gente tá na dúvida dessa canga aqui, sabe? A gente não sabe se a gente tira, se a gente põe outro biquíni. Você segue a gente põe outro biquíni pra ver se é melhor? Não, tem que ver se é melhor. Tipo, tem a canga, né? Tipo assim, ó. Ai, cara. É, mas aí eu acho que tá meio grande a calcinha aqui, tem que ficar mais assim, né? É, claro. A gente podia ir lá trocar, né? Ver se eles não estão gostando muito, não, acho. Tem mais pontos lá. Ah, a gente tem um montão de biquíni? Mas a gente quer ver o que mais combina, entendeu? Se você quiser pedir a opinião de outros, aí no final a gente fala qual que é o melhor. Sim. Tá bom, então. Se tiver o menor também, acho. Cancela tudo aí que eu tô ocupada, mano. Claro. Ei, você que vai tirar foto? Pode ser. Espera aí o meu celular, tá? E eu já volto. A gente vai trocar de biquíni, tá? Meu pai, amor. Você viu que eu fui de dentro? Sim, eu sei que vai tirar foto. Ela madeirou pra você, chapa. Como é que sai fora? Para. Nossa, as horas, mano. Tá ligado, na madeira ou não sei, né? Não, não, não é? Não, é um astrológico. Não, o astrológico pode chamar todo dia, se o astrológico tá diferente. Pronto. Agora a gente inverteu, né? Eu coloquei uma coisa branquinha, tipo, não sei se combina, sabe? É, melhorou. E a que melhorou? Ela colocou a preta. Nossa, mas isso daí é da hora, hein? Ou meio que melhor sem, não sei. Fica que vocês acham. Sem melhor, né? Sem melhor. Mas, pra isso, vocês querem tirar a bota de biquíni, né? É, é uma canga, não sei. É, é uma canga, não sei. Não é não, é melhor sem, pois. Não é moda mais. Mas o que não tá combinando com esse biquíni, né? Não, é um negócio que eu tiro. É isso. Canga é coisa de velho. É o biquíni que não tá combinando com a canga? É, é. É que põe outro. Mas se vocês tiverem com dúvida, a gente pode ir lá ajudar a escolher. De canga sem biquíni. Ah, gente, a gente tá falando sério com vocês. A gente também. Não, vocês tão brincando aí. É, vocês tão de palhaçada. Não, não, pô, tá bom. É sério, eu vou falar sério. Agora a gente vai fazer foto pra marca, entendeu? Vai passar do vídeo. Mas eu erro do Marques aí. Não é, né? É verdade. Fala aqui, sereia de noróia. E a gente vai fazer foto. Esse aqui, os dois tá melhor agora do que os primeiros. Mas você acha que tem o mais top, eu acho. Sem canga, né? Sem canga, lógico. Sem canga. Joga a canga pra lá. Dá canga ou pôr, que o Dekka. Tá aqui, ó, tá canga. É, dá canga que eu fiz. Mas eu não sei se eu gostei desse biquíni, não. E dei a canga. Não gostei muito. É, coloca outro. Tem outra opção? Tem, tem. E sem canga, né? A canga não tá combinando com nada. Que droga. Não tá. A varela já tá na posa, já. É, tá vendo? Já fica bom, já vai. Você tem que tirar foto com isso daí mesmo. É, já tirou uma foto. Já tirou uma foto e já, Fiat. Depois tirou com o outro também. Ah, não, não sei. O que você acha? Tirei, Mano. A gente tirou uma foto. Por que vocês não tiram com vários? É melhor, é tirar um, depois tirar o outro. Vai escolher depois. Vai escolher depois. Eu acho que aquele outro é melhor, Amitro. Tem mais ainda? Tem. Tem. É porque a irmã da loja mandou vários pra gente, entendeu? A gente tá em dúvida qual que vai se postar no feed. Esse eu achei que ficou meio pequeno. Você não achou que ficou meio pequeno? Você achou? Acho que ele tá na loja. Tá na loja. Tá na loja. Ai, vamos pra lá. Acho que é melhor a gente pedir a opinião do Mike. Não, deixa o Mike. Deixa o Mike, não. Deixa o Mike. Deixa o Mike. É Então você vai formar o último, o último que você decide, você vai formar o último. Eu acho que tá grande ainda, tem que ser menor. Menorzinho. Menor. Mas esse tá muito pequeno já. É que tá muito calor. Tá muito calor. Tá pequeno, né? Não, tá bom demais. Não, mas acho que tem que ser mais fino, né? Tipo, no bumbum. Sim. Né? Porque é mais fininho da infeção do bumbum maior. Apesar de fazer um bumbum, né? Ah, falou que tinha uma bundinha. Tá, então a gente vai lá trocar. Tá. Pela última vez, eu prometo. Não, fica à vontade. Não vai mais ver seus sacos. Você se vem em casa. Por isso é um bumbum que eu achei bastante. Já. Aí eu tô achando... Se quiser ajuda, ele ajuda aqui, tá? Ê, meu irmão! Eu sempre queria a cana dela. É maluco. Eu acho que quando te abriu, você largueu o passar. Será que você tem que querer o ar? A dona falou um bagulho mesmo de não esperar um pouco. Acabou, né? Eu tô passando mal com esses caras aqui. Um outro aqui, não! Vai, não! O Eduardo, calma aí! Como assim? Ô, ela chegou com o Eduardo. Você acha que tá pique? Ó, tem que tomar cuidado. Que é a realidade que as vergonhas. Eu também acho, né? Por isso que eu tô... Não, naquela pergunta... Naquela pergunta... Naquela pergunta, se dava pique, é do jeito que pegava a minha cara sem ver. Não, é tipo... Eu... Eduardo, o que você achou? Essa aqui vai ser um bagulho. Isso aqui vai ser um bagulho. Vai ser os moleques nos comentários. Ela tá assim, tipo, errada. Os malucares deviam ter pegado e tal. Os caras não entendem o bagulho. Não é assim que funciona. Meninos! O último, hein? É... É o último. É o último. Tá? É o último. Aí vocês decidem qual vocês acharem o melhor. O dela! Eu amei isso! Porque, tipo assim... É aquilo que eu te falei, sabe? Quando a calcinha é mais fininha, deixa com um bundão maior, né? A minha não é essa, eu não curti muito. Porque, tipo... Tá vendo? Ela é muito grande, não sei. Não dá pra gente fazer aqui, né? O que vocês acham? Ah... Diminuir, né? Essas são todas melhores. Você achou o meu S aí, tá bom? Toda vez que vem... Nossa, velho. Toda vez melhor é esse Cobão. Esse Cobão? Então vai ser esse mesmo. Ele falou que ele preferiu sem canga. Ele falou que não gostou muito da coisa. Ah, sim. Não, a gente vai... É, a gente vai tirar com a canga, assim, e tal. Que a gente tem que divulgar, sabe? Mas... Melhor sem canga mesmo, né? E a gente, o que você achou? Galera, eles estão caindo muito na trollagem lá embaixo. E agora chegou o momento, mano, de eu revelar, tá ligado? Que é trollagem. Vocês já deixaram o like aí? Mano, deixa o like pra eu trazer mais vídeos igual a esse. Tá muito engraçado, sério. Muito engraçado. Partiu. Vê a cara deles de perto agora, mano. Bora lá. Só cê vergonha, né? Cê já foi lá, voltou. Tá malandro, né, cachorro? Mano, deve ser bem, né? Quero muito ver a cara deles. Gostaram dos biquíni, hein? Gostaram dos biquíni? Gostaram dos biquíni? Gostaram dos biquíni? Era eu! É o quê? Oxente não tem aí, ó. Deixa萄 why mais? Só pergiro na trollagem, pá. Hã? Nossa, me trollou mais vezes! Vocês nem viram lá, mano. Vocês é... vocês é lardinho, mano. Mas como que eu... Agora é o seguinte, mano, todo mundo de pé, vai. E você, Mike? E você, Mike? Peraí, peraí, entendeu? Eu acho que tá bom, hein? Tá bom, o seu combinou com a tatuagem, o seu tem flores, né? Lembra a natureza. Peraí, peraí. Ela falou que queria trocar mais, se ela quiser ajuda, eu vou lá escolher mais. Ah, vou pegar mais, ô Mike, você gosta de rolar de ilegal, hein? Eu quero ver a cara deles aqui, velho, a cara deles. Eu quero muito ver também, porque eu tava tanto, tipo, você não tava nem... Eu quero saber o que eles falavam na hora que a gente tinha trocado. Vixe, Mari, velho, agora o bicho vai pegar aí na hora que a gente vai fazer. A gente só falou besteira aqui, só. E aí, Eduardo? Eduardo é cúmplice, tá? Eu sabia, eu sabia, eu sabia. Ele tá usando o bagulho de braço. Eu sabia. Ele é cúmplice, mas pelo que eu vi na hora que eu tava filmando, ele é o que menos sabe disfarçar. Ô, mas sabe o que é que é? Não vai tirar as fotos mesmo? Peraí, peraí. Mano. Não, se quiser, tira com o iPhone novo. E, mano, agradecer as meninas cúmplice aqui, né, da loucura, mano. Vai fazer a trollagem, gente. Não tem que não ficar esperto com a gente, não. Quer gravar outro depois aí, já? Ué, mano. Mais uma trollagem. Não, mas agora vocês já sabem, já não é mais trollagem. Não é verdade, Maria? É verdade. Agora vocês já sabem, agora não é mais trollagem. Bom, rapaziada, deixa aí nos comentários o que vocês acharam, a opinião de vocês. É muito importante, eu vou estar lendo todos os comentários que vocês deixarem aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal, deixa o sininho de notificações ativado pra você não perder nenhum vídeo. E, bom, por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu! Vamos mandar pra capoeira? Fui!